Não. O paciente em coma tem um importante órgão neurológico desligado, o sistema reticular ativador ascendente. Essa estrutura de neurônios no tronco encefálico regula os estados de sono e vigília. Mas ela também é uma central de comunicação com o tálamo, que transmite os impulsos sensitivos. Se não estiver funcionando, os estímulos captados pelos olhos não chegam à parte do cérebro que os interpreta. E é como se a ponte que liga os sentidos e a mente tivesse caído. Em teoria, o cérebro em coma também não consegue interpretar sons. Porém, algumas pesquisas têm provado que ouvir a voz de parentes pode ajudar no tratamento. Foi o caso das cobaias analisadas por uma universidade nos Estados Unidos. Quem ouviu histórias pessoais gravadas por parentes até seis vezes por dia, recuperou a consciência mais rápido. A maior parte das funções vitais de uma pessoa em coma continua rolando sem problemas. É por isso, por exemplo, que elas continuam eliminando fezes e urina. Os olhos não são exceção. Todas as estruturas seguem trabalhando. Mas os sinais nervosos que eles enviam não conseguem enxergar as áreas do cérebro que os interpretam, como o córtex ocipital. Durante um desmaio também não é possível enxergar. O apagão é causado por algum problema temporário na distribuição do sangue no encéfalo. Entre outras coisas, isso bloqueia a interpretação dos estímulos recebidos pelos olhos. Por isso, também é comum o desmaiado relatar que pouco antes sentiu a visão turva. Para determinar o nível de consciência de alguém, a medicina usa a chamada escala de Glasgow. Teste de resposta ocular, de resposta motora, de resposta verbal são convertidos numa pontuação que vai de 3 a 15. Com base nesse resultado numérico, o médico decide, por exemplo, se é necessário submeter o paciente à oxigenação mecânica. Então, vamos lá.